Olá, seus lindos! Como vocês estão? Então, hoje a gente vai fazer o segundo update de leitura, que, enfim, tinha muitos livros, não consegui fazer tudo em um vídeo só, decidi dividir em dois, vocês já sabem a história. Eu parei no Vozes para Chernobyl, que eu li em março, e depois eu li O Homem de Giz. E assim, gente, O Homem de Giz não foi um livro que me cativou, com certeza não foi. Ele conta a história de crianças, né? Que eu nem lembro direito da história, para falar a verdade para vocês. Enfim, ele é um suspense. Ele é um suspense e eu não achei tão interessante, não achei tão instigante. Eu nunca tinha lido nada da CJ Tudor, mas acho que depois desse livro eu não vou ler mais CJ Tudor, não gostei tanto assim. Depois de O Homem de Giz, eu li A Mulher na Janela, que também é um suspense. E esse eu lembro do que fala. Conta a história dessa mulher, que ela é psicóloga, que passou por um trauma muito forte, muito grande na vida dela, que foi a separação do marido e da filha, né? Tipo, ela não mora mais com o marido e com a filha. E ela desenvolveu uma doença chamada agorofobia, que é uma doença que a pessoa tem medo de sair de casa. Então ela não consegue, ela tem fobia de sair de casa, ela não consegue sair de casa. Então ela fica trancada na casa dela e ela vê alguma coisa acontecendo no vizinho. Só que como ela tem todo esse distúrbio, né? Essa fobia, as pessoas não acreditam nela. E o suspense, ele é baseado nisso e a gente não sabe se aconteceu, se não aconteceu. Se a gente pode acreditar nela, se a gente não pode acreditar nela. Eu achei bom o livro, achei bom suspense, achei o final surpreendente. O que pra mim é um indício que o suspense foi bom, né? Mas achei que demorou muito pra começar o suspense. Então o livro é um calhar massinho e demorou, tipo, até metade do livro pra começar o suspense. Esse livro eu não li, assim, de leitura, de pegar o livro e ler. Eu ouvi esse livro no audiobook e foi boa a experiência. Eu ouvi enquanto eu tava pulando corda, porque não podemos ir na academia, né? Porque é pandemia. Então eu ouvi enquanto eu tava pulando corda, enfim. Foi boa a experiência, mas eu dei três estrelas também pra ele. Por motivos, e eu acho que demorou muito pra começar o suspense de verdade. Depois, gente, eu estou com o meu diarinho de leitura. Depois eu li A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Que é, assim, uma ficção científica que trata sobre diversos temas. Muitos temas e um dos temas muito fortes dessa ficção científica é a sexualidade. No caso, um terráque é mandado pra outro mundo, pra tentar convencer esse mundo a entrar no ECUME, que é uma outra organização de mundo. Que esse país, que esse cara foi mandado, está. Eu vou fazer resenha desse livro ainda, não vai ficar tão confuso como ficou agora, eu prometo. Mas, nesse país que não está no ECUME, que querem convencer ele a entrar no ECUME, As pessoas não têm sexo, então elas não são homens, mulheres, trans, não são, tipo, nada assim. Elas adquirem um sexo no CAMERIN, que é um momento onde as pessoas vão se sexualizar. E elas têm o sexo a partir do sexo do parceiro. Então, se o sexo do parceiro é masculino, então a pessoa vai ser feminina. Pra conseguir ter a reprodução. E, assim, isso é muito louco, porque não tem essa divisão de homem e mulher que tem na nossa sociedade, sabe? Não tem essa divisão de, ah, a mulher vai ter que carregar o filho, porque as pessoas não sabem se elas são homens ou mulheres. Então, foi um livro, assim, é um livro super confuso. Ele fica trocando de narradores. O capítulo um é o narrador 1, o outro é o narrador 2. E você tem que prestar muita atenção, porque tem muitos nomes, assim, que você nunca ouviu falar, muito difíceis de pronunciar, muito difíceis de ler e muito difíceis de guardar. Então, o que eu fiz foi fazer uma listinha no começo do livro, falando, ah, esse nome significa isso, esse nome significa isso. Mas, enfim, é um livro muito bom, eu dei cinco estrelas, porque, assim, pra uma pessoa escrever isso, nossa, se pra gente ler... Eu tinha um professor de cálculo um que falava assim, Gente, o cara, ele criou cálculo um, vocês só tem que ler e entender cálculo um. Então, vocês só tem que entender. E o cara criou. E é a mesma coisa que aconteceu nesse livro, eu só tinha que entender. E eu sinto que muitas partes eu não entendi direito, entendeu? Mas, assim, pretendo reler em algum momento da minha vida. Dei cinco estrelas pra esse livro. Aí, em abril. Em abril, eu li o Conde de Monte Cristo, nessa edição maravilhosa da Zahar, que vem em dois volumes, né? Esse livro, ele me acompanhou por quatro meses. Quatro meses da minha vida. É, tem gente que leu super rápido esse livro, né? Não foi meu caso, mas eu achei muito bom. Uma narrativa muito boa. É um novelão, né, gente? É um novelão que se baseia em vingança, porque é assim. Tinha um cara, eu não lembro os nomes agora, eu também quero fazer um vídeo sobre ele. Então, nesse vídeo vai ter os nomes certinhos. Mas tinha um cara que ele tinha um emprego bom, que ele era marinheiro, no caso, né? Trabalhava em barco. Ele tinha o amor da vida dele, que ele ia se casar com essa pessoa. Então, ele tinha uma vida muito próspera. Só que esse amor da vida dele, a Mercedes, era desejada também por outro cara. Se eu não me engano, era o Fernandes. E o Fernandes faz uma maracutaia. E o cara, que tinha a vida próspera, vai pra cadeia. E ele fica na cadeia, tipo, muitos anos. Se eu não me engano, são 14 anos. Nesses anos, a Mercedes casa com esse cara que mandou outro cara pra cadeia. O pai do cara da cadeia morre. Enfim, acaba com a vida dele. E daí, ele sai da cadeia e encontra uma grande fortuna. E por isso, ele vira conde. E ele vira conde dessa ilhazinha de Monte Cristo. E o livro todo, ele é baseado na vingança do conde de Monte Cristo. Contra esses caras que mandaram ele pra cadeia. Então, é um livro baseado em vingança, assim. E daí, ele consegue ou não ter a vingança dele, né? Isso é o quê do livro? Eu acho que é o ponto principal do livro. Eu adorei esse livro. Também dei cinco estrelas. Recomendo demais a leitura. É um livro grande. Tem mil e poucas páginas. Mas é um livro que vai te acompanhar por um tempo. E que te dá vontade de ler mais também. Outro livro que eu li, que acho que já saiu a resenha. É o Flores para Algenon, do Daniel Kiz. Eu li em e-book esse livro, né? E assim, gente, assistam a resenha. Porque ele levanta tantos pontos. É um livro tão triste. É um livro tão impactante. Assistam a resenha que vocês vão saber mais sobre esse livro. Eu vou deixar os cards das resenhas aqui ou na descrição. Aí vocês procuram, hein? Aí eu também li As Espiões do Dia D do Ken Follett. Eu nunca tinha lido nada do Ken Follett. Esse livro eu ouvi também. E eu achei muito interessante o livro As Espiões do Dia D. E As Espiões do Dia D, eu dei quatro estrelas. É assim, conta a história de um grupo de mulheres que é enviada para fazer uma coisa... Eu não sei se eu posso falar essa coisa, que eu acho que é spoiler. Mas elas são enviadas na guerra, né? Durante uma guerra. A explodir um lugar que é um lugar muito importante para os nazistas. E as pessoas, essas mulheres, são da resistência, né? São francesas. E elas são enviadas e daí tem toda uma história por trás disso, né? Ao redor disso. E eu achei a história muito bem construída. É um livro que me envolveu, mesmo eu não gostando tanto do tema guerra. Não gosto muito do tema guerra. Mas é um livro que me envolveu, que me fez ficar curiosa. Então eu gostei bastante. Eu dei quatro estrelas para esse livro. Outro livro que eu li, agora a gente vai para maio. Que é esse mês, hoje é dia 9 de maio. Eu li Os Segredos de Colin Bridgerton, da Julia Quinn. Porque a minha amiga me emprestou. E eu realmente estou gostando desses livros. Então... E foi super rápido de ler. Não sei se vocês conhecem a série Bridgitons. Mas é um romance de época. Que é um romance romântico mesmo, né? Tem todo esse negócio de casamento. E a mocinha encontra o mocinho. E nesse caso, era de um dos irmãos Bridgitons. Cada romance, até agora que eu li, conta sobre um dos irmãos Bridgitons. E era do Colin, esse livro aqui. Enfim, tem toda a trama de... Ah, eles se descobriram apaixonados. Ah, vão casar. Ah, daí tem uma trama por trás. É um livro bem clichê. Mas clichê não é ruim, necessariamente, gente. É um livro que me prendeu muito. Então um dia eu peguei para ler. Aí eu li 60 páginas. Aí eu acho que eu parei de ler esse livro por uns três dias. Porque eu tinha prova. Enfim, tinha umas coisas para fazer. E depois eu peguei de novo esse livro para ler. E daí eu li 200 páginas. Então eu acabei com o livro. Eu devorei o livro. E assim, é um livro que você devora mesmo. Eu recomendo. É um livro ótimo para passar tempo, para distrair a mente. Recomendo demais. Eu dei três estrelas porque não é meu tipo preferido de livro, né? Então eu não gosto tanto desse tipo de livro. Eu leio. Eu gosto. Mas não é um gênero que eu vou ler sempre. E o último livro que eu li, que eu acabei dia 2 de maio, foi Torturado. E gente, que livro, né? Nossa senhora. Vocês precisam ler. Eu vou fazer resenha também, então não vou falar muito dele aqui. Mas conta a história de duas irmãs que vivem no sertão, né? Numa fazenda. Só que a fazenda não é delas. Então eles trabalham para conseguir viver na fazenda. Eles não têm nenhum dinheiro extra. E tudo que eles plantam para a subsistência, eles têm que dividir com o dono da fazenda. É, assim, um livro de realidade de latifúndios. É um livro de realidade de pessoas que trabalham na roça e não têm seu próprio pedaço de terra. E é um livro muito triste de se ler porque isso acontece muito no Brasil. No Brasil tem muitos latifúndios. Tem muitas pessoas que trabalham na roça e ganham uma mixaria. Enfim, é um livro super atual, né? Dei cinco estrelas para esse livro porque ele é maravilhoso. Vou falar mais na resenha. E agora vamos para os livros que eu estou lendo. Eu vou começar pelo e-book que eu estou lendo Rose Matter, que é do Stephen King, gente. Eu acho que eu estou em 15% do livro e o livro já está me impactando demais. Eu não sei se eu estou gostando porque é um livro que está falando muito sobre violência doméstica. Do marido para com a mulher. E é uma violência muito pesada. Não que tenha violências mais leves e tudo mais. Mas é uma violência de quebrar costela. É uma violência de... Enfim, se a mulher deixa uma manchinha no lençol, ela já apanha, sabe? Então é um livro que está me causando um certo desconforto, sabe? Em ler. Mas vou continuar, vou terminar. Quero saber o que acontece. Eu estou na parte que a mulher, ela foge do marido. É bem no comecinho, gente. Então não é spoiler, não. Mas estou na fase do marido tentando encontrar a mulher e, cara, eu estou com medo que ela morra. Porque se ele encontrar ela, ele vai matar ela. Enfim, estou em 14% do livro. Também estou lendo Assassinato no Expresso do Oriente, da nossa rainha Agatha Christie, né? Que também não é um gênero... Livro policial não é um gênero de livro que eu leio muito. Porque eu acho que cai muito na mesmice. Mas esse livro está me surpreendendo bastante. Eu estou, tipo, criando teorias para saber quem foi o assassino do trem. E está bem instigante, assim. Eu também estou lendo Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Gente, eu pego esse livro e eu leio 60 páginas. Sem brincadeira. Ele é curtinho, ó. E eu estou com medo de terminar. Então eu estou meio parada. Acho que faz uns dois dias que eu não leio esse livro. Mas hoje pretendo voltar a ler. Eu estou gostando. Eu gosto de Helena Ferrante, gente. E também, esse livro, gente, já deve ter aparecido em uns 500 updates de leitura. Porque faz tempo que eu estou lendo ele. Que é Contos dos Irmãos Green. Eu leio só às vezes ele. Eu pego, leio um conto, paro. Leio outro conto, paro. Mas eu estou bem no finalzinho. Não sei se vocês conseguem ver. Mas falta, tipo, isso para eu terminar. E é muito bom. Eu tenho uns contos aqui. Eu marquei os contos que eu mais gostei. Eu quero ver se eu consigo fazer algo no Instagram. A gente precisa começar a movimentar no Instagram. Mas é que eu estou fazendo 12 matérias. Está difícil. Eu tenho trabalho. Eu faço... Eu trabalho, né? Então, é difícil conciliar tudo. Mas, semestre que vem, vai... Eu prometi para mim mesma que eu vou pegar menos matéria. Então, vai ter Instagram também. Entendeu? Então, me sigam lá no Instagram. Está aqui no box de descrição. Só não desistam de mim se eu não postar nada, por favor. E eu também estou lendo um livro de poesia. Que eu também leio esporadicamente. Queria ler todos os dias, mas não consigo. Que são poemas, né? Poesias. Do Murilo Mendes. E eu estou gostando muito do estilo do escritor. Eu comprei esse livro no Noncebo. É da Cossack. E eu só comprei porque era da Cossack. E eu estou gostando bastante do estilo de escrita dele. Ah, eu preciso voltar a ler poesia. Mas, enfim. Vocês leem poesia? Deixa aí no box de descrição para mim. E agora eu tenho uma pergunta. Eu assisti uns filmes, né? Esses meses. E eu queria saber se vocês querem saber quais filmes que eu assisti. Daí eu faço um livro. No próximo update de leitura, eu pego menos livros para falar sobre. E falo um pouco sobre os filmes e séries que eu estou assistindo também. Deixa aí nos comentários. É isso por hoje, gente. Me contem o que vocês estão lendo. Adoro saber. Porque eu pego indicações também. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.